A gente tá mantendo, né? A gente tá realizando aquilo que é cultural, um ato de devoção de fé. É só felicidade, então é só que a gente faz fazer seu pedido, que tudo seja maravilhoso no ano que vem e todos os anos, então é uma honra muito grande, é uma coisa muito maravilhosa.